É o DJ Vini original Carole neguique A tropa do DJ é os cara que te patrocina Com o MCGK os cara te patrocina Pra ganhar presente ter que dar a bucetinha Pra ganhar presente ter que dar a bucetinha Pra ganhar presente ter que dar a bucetinha A piroia aqui da lounge, corta de putaria A piroia aqui da lounge, corta de putaria Chupa meu peru dentro da tabacaria 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 É o DJ Vini original A tropa do DJ é os caras que te patrocina Com o MCGK os caras te patrocina Pra ganhar presente ter que dar a bucetinha A piranha aqui da Laos, guarda de putaria A piranha aqui da Laos, guarda de putaria Chupa meu peru dentro da tabacaria Chupa meu peru dentro da tabacaria Chupa meu peru dentro da tabacaria Chupa meu peru dentro da tabacaria